Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil Tô nessa garrafa de gil Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil